E aí família, eu não sei como começar falando, o que começar falando nesse pós-jogo? Tem muita coisa pra falar, muita coisa a ser dita, não sei que não vai resolver nada, né? Mas vou deixar aqui minha opinião, eu queria pedir só encarecidamente pra você deixar o like, eu sei que o Palmeiras não merece, mas deixa o like aí só pro vídeo chegar pra mais palmeirenses, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho também de notificação, tô sempre aqui trazendo informações do Palmeiras pra vocês, o que esperar do que o Palmeiras apresentou hoje contra o Corinthians, gente? Nos últimos jogos a gente tá conformado, né? E isso, eu cobro até a própria torcida do Palmeiras que sente, ah, eu tô conformado que o Palmeiras tá conseguindo segurar o adversário. Foi assim que vocês falaram pra mim contra o Atlético. Porque quando eu cheguei aqui no pós-jogo contra o Atlético falando que o Palmeiras não cria, né? O Palmeiras marca a distância, o Palmeiras não é um time que se impõe, o Palmeiras é covarde, e vocês falaram pra mim que eu tava errada. Que eu não sei o que eu falo, né? Mandaram lavar louça, mandaram um monte de coisa. Que a culpada era a Cassia, que tava coitada, sentada no sofá, torcendo, torcendo pra sair um gol ali, num bate-rebate dentro da área, porque eu não vejo o Palmeiras chutando uma bola pro gol. E quando chuta, é errado. Quando chuta não é porque saiu uma jogada ali, né? Que criou uma jogada, que saiu uma jogada ensaiada. Não, o Palmeiras não tem isso, né? O Palmeiras nos últimos jogos é inferior a todos os times que tá jogando contra. Todos. Até quando vai isso? Até quando? Até quando o Palmeiras vai achar que vai segurar o adversário? Ó, eu seguro o adversário aqui, no contra-ataque eu faço um gol. Até quando o Palmeiras vai achar isso? Até ser eliminado? Até sair fora da Libertadores? Que isso não aconteça, gente? Que isso não aconteça? Olha, gente, tô fazendo um pós-jogo aqui, 10 minutos depois de ter acabado o jogo contra o Corinthians e o Palmeiras. Tô com sangue nos olhos, tô irritada, porque eu sou torcedora, cara. Eu tô sentindo o que o torcedor sente, tá? Segunda-feira, provavelmente, eu estarei aqui pedindo apoio de vocês. Quer a gente contra tudo e contra todos? Provavelmente, segunda, terça-feira, eu estarei aqui fazendo um vídeo mais calma, pedindo seu apoio. Mas hoje, depois de ver o que o Palmeiras jogou contra o Corinthians, não dá. Não tem nem como eu pensar como vai ser o jogo contra o Atlético. Como? O que eu esperar? O que esperar do Palmeiras contra o Atlético? Será que eu tenho algo positivo pra me apegar? O que eu tenho pra me apegar? O quê? O que o Palmeiras faz de bom em campo que eu tenho que me apegar pro jogo contra o Atlético? O quê? Então, hoje, hoje eu vou falar o que foi o jogo do Palmeiras contra o Corinthians. Simples. Hoje eu vou falar a partida que acabou de acontecer. Segunda-feira a gente pede o apoio da torcida aqui, porque é assim. A torcida apoia, a torcida tá aos 90 minutos. Quando a gente podia estar no estádio, a gente não queria nem saber. A gente cantava, a gente apoiava, a gente gritava no nome do jogador, a gente comemorava gol, mesmo o Palmeiras jogando ridiculosamente. A gente gritava, a gente fazia tudo. Mas a gente tem que ser justos. Nós temos que ser justos. Nós temos que falar do que foi hoje um catado entre Corinthians e Palmeiras. E o que me impressiona, por quê? Porque o Palmeiras começou bem na partida. Eu falei, opa, gente. Nossa, tô gostando do Palmeiras. Comecei a pegar gosto, gostei da escalação. A gente já sabia que algumas peças seriam, 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 né, o Palmeiras jogaria com um time mais alternativo hoje, por conta da Libertadora, a gente sabia. Mas eu não vi ninguém reclamando da escalação. Eu vi o pessoal elogiando até. Eu vi algumas pessoas só pedindo pra que o Felipe Melo tivesse entrado hoje, né, pra ver como seria o clima ali. Felipe Melo, Roger Guedes, enfim. A gente queria saber como seria esse clássico, né, com os dois jogadores ali que não se dão tão bem. Mas, enfim, eu não vi a torcida reclamando tanto da escalação. Eu vi que a torcida gostou, né. Foi uma escalação ok. Primeiro tempo, como eu falei, o Palmeiras começou até bem. Teve um chutezinho ali do Scarpa, que o Cássio defendeu. O Palmeiras teve umas jogadinhas ensaiadas que não deveria ter sido jogada ensaiada. Tinha que ter jogado aquela bola pra dentro da área, porque se alguém cabeceia ali, um bate e rebate a bola, pode entrar pro gol. Seu jogadinha ensaiada, eu já falei pra onde tem que ir, né, pra aquele lugar que vocês sabem. Enfim, até sair o gol do Corinthians, né. O gol do Roger Guedes, gente. Misericórdia, pai do céu. É, nós tomamos gols, dois gols hoje do Roger Guedes, cara. Além do ex, eu vou falar o quê? O que que eu vou falar aqui? Gol do Roger Guedes. O carinha que jogou aqui no Palmeiras e que a gente tava odiando nos últimos meses, porque fez gracinha aí zoando o Palmeiras, porque eu critiquei pra caramba aqui, que eu falei que cuspiu no prato que comeu e que eu não queria nem pintado de ouro no Palmeiras, mesmo antes dele ser cogitado no Corinthians. Mas fez o gol hoje, né. Méritos ao Roger Guedes, que conseguiu fazer o gol hoje no Palmeiras. Detalhe, foram três gols do Roger Guedes, né. Foram dois, é... Foram, não. Foi dois gols do Roger Guedes. Um gol do Roger, foi... Um gol do Roger Guedes no primeiro tempo, válido, né. Um gol do Roger Guedes no segundo tempo, válido. Um gol do Roger Guedes no primeiro tempo, logo depois desse gol do Corinthians. Um gol anulado, que tava impedido, por quê? Porque o bendito do Patrick de Paula não pôde parar a jogada lá no meio de campo, porque ele já tinha tomado um cartão amarelo. E se ele tivesse parado a jogada, ele teria sido expulso. Patrick de Paula, péssimo. Péssimo. Patrick de Paula, Zé Rafael, Luan. Gente, pelo amor de Deus. Quando eu falo em reformulação aqui, vocês brigam comigo, né. Vocês brigam comigo. Ridículos. Gente, até o Gomes, que é um zagueiro que a gente confia demais, péssimo. Não sei o que aconteceu com o Gomes nos últimos jogos. Tá com uma concentração, eu não sei, tá no mundo da lua. Então você vê que isso não é normal, porque tem jogadores no Palmeiras que tem qualidade. Não tem como cair tanto de rendimento assim. Sabe, tem coisas que não tem explicação. Que não vai ser o técnico que vai explicar. Que não vai ser o jogador que vai explicar. Não vai ser ninguém. A torcida vai ficar achando um monte de desculpas, um monte de culpados. A gente não vai saber a verdade nunca do que acontece dentro dos bastidores ali do Palmeiras. Tá? Teve o gol do Gabriel Menino, no primeiro tempo ainda. Que desviou em quem? No Roger Guedes. Então, assim, quatro gols aí do Roger Guedes hoje, né. Porque desviou no Roger Guedes e entrou. Eu falei, beleza, terminou o primeiro tempo empatado, 1x1. Para quem era para estar perdendo de 2x0, que teve o gol impedido, 1x1. Beleza, vamos para o segundo tempo e vamos que vamos. Se o Abel mexer certo, dá para a gente virar esse jogo, né. Em muitos momentos eu vi o Palmeiras superior. Só que o que me incomoda, gente, que me deixa irritada, não pode arrancar os cabelos. Para quem acompanhou o react ao vivo ali, viu. É que o Palmeiras, mesmo nos momentos que está melhor na partida, que tem o controle da partida, não consegue fazer uma jogada. Não consegue ficar 5 minutos com a posse de bola. Não consegue tocar certo. O Scar, para quem entrou para armar o time, estava lá jogando na lateral esquerda, apoiando o Renan. E para que que tem o Jorge? Oh, é uma ousadia. Gente, é inacreditável. Se eu sou jogador, cara, e o técnico vai me colocar 7 minutos antes de acabar o jogo, eu falo, faz o favor, me deixa aqui. Não, 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 não me coloca, não. Eu coloco o Jorge no finalzinho. E trocasse já no intervalo. Eu quero saber como esse Jorge joga 7 minutos, cara. Vai dar ritmo de jogo para o cara em 7 minutos? Ah, vai para puta que pariu também, né, Abel? Ai, vai para puta que pariu também. E quando eu falo assim, gente, eu sei que tem gente aqui que ama o Abel, tem gente que odeia o Abel, aqui tem torcedor de, né, de todo tipo, né, cada um tem uma opinião e é assim que funciona no meio do futebol. E eu já passei a mão na cabeça do Abel demais, já falei que a culpa aqui não é só do Abel, tem jogador ali no Palmeiras que não vai, que não rende, que parece que é de propósito, parece que é para derrubar técnico. É um técnico triturador de técnico sim. Desculpa, é um elenco triturador de técnico sim. Eu falo isso há 4 anos. Há 4 anos. 5 anos. Tá? Eles, quando eles estão cansados, eles fazem corpo mole sim. Sim! Mas o Abel faz umas cagadas também, umas inventadas, umas... Umas substituições que não dá para passar pano, cara. Não dá, é uma junção de coisas que não tem como. Ele colocou o Zé Rafael e tirou o Patrick. Tá, o Patrick não estava bem, tinha cartão, tudo bem. Eu teria tentado o Felipe Melo, cara. O Zé Rafael. Eu teria tentado o Felipe Melo. É, querendo ou não, o adversário respeita o Felipe Melo, né. Tem essa... Felipe Melo com tudo, todo o seu histórico ali, né, tem uma certa liderança dentro de campo. Minha opinião também, né. Quem acha que o Zé Rafael tinha que ter entrado também, beleza. Aí colocou o William. Até então, eu vou falando as substituições do Palmeiras, mas não foram em seguidas, tá. É porque o que tinha para anotar era a substituição, porque não tinha lança para anotar. O William Davidson, entrou o Verão, saiu o Dudu, saiu o Luiz Adriano, saiu o Wesley. Wesley. O Luiz Adriano, mais uma vez, dormindo. Ah, Cássia, mas o Luiz Adriano, mais uma vez, não joga nada. O que a gente faz? Aí entra o Davidson também. Mas, gente, não é defender no Devers e o Luiz Adriano. A gente precisa no centroavante, precisa. Mas quantos gols o Luiz Adriano perdeu? Quantos gols o Davidson perdeu? O Verão perdeu, acho que dois, né, um de cabeça e um bateu na trave. Mas quantos gols os atacantes do Palmeiras perdem? Quase nada. Por quê? Porque não cria. Porque mal chega a bola para os atacantes do Palmeiras, para os centroavantes do Palmeiras. Mal eles têm a oportunidade de chutar a gol. Mal isso acontece durante a partida. Então, como que eu vou virar aqui e me descabelar e falar, nossa, beleza, o Palmeiras foi de um centroavante, de um atacante. Gente, começa lá do meio de campo. Começa lá do meio. A gente pede o Scarpa, o Scarpa entra, não cria. A gente pede o Veiga, o Veiga entra, não cria. Apesar de, como eu falei, o Scarpa estava lá apoiando o Renan na lateral esquerda, porque eu vi. Eu vi o Scarpa apoiando. Porque o Renan estava só defendendo. O Renan não descia. Tá? Não descia. O Renan super desligado no jogo hoje, mas também, né, o Abel tirou ele de uma sequência muito boa, inclusive, assim como tirou o Scarpa de uma sequência muito boa. Por conta do Scarpa ter saído dando xilique, que a gente sabe. A gente sabe. É muita coisa errada, é ano eleitoral, a Leila acabou aí de se consagrar a nova presidente do Palmeiras. Vocês acham? Vocês acham mesmo que o Galiotti está lá se lamentando porque perdeu do Corinthians? Vocês acham? Olha aqui pra minha cara. Vocês acham? Se Bob Iar está lá, ainda convidando o presidente do Corinthians para um churrasco. Não está, gente. Não está ligando. Ele deu uma Libertadores, Copa do Brasil, paulista pra gente, né, brasileiro, ele está de boa. Pra ele, o que ele fez pelo Palmeiras está de bom tamanho. Agora a Lena que assuma a responsabilidade, acabou. Se a gente vencer o Atlético, se a gente vencer essa Libertadores, gente, pode comemorar como... Olha, mais do que foi o próprio ano passado, gente, mais do que a Libertadores em cima do Santos. Porque eles estão cagando. Quando a gente fala cagando, é porque o próprio Palmeiras não contratou ninguém. ninguém não quis, o Palmeiras não quis ir no mercado, não quis reforçar o Palmeiras, não quis. O Galiote não quis reforçar o time do Palmeiras, o elenco. Ele estava satisfeito com o que tinha. Então se a gente vencer, se a gente levantar mais uma taça, gente, pra ele está de bom tamanho. Agora, como? Como que eu chego aqui nesse pós-jogo e peço pro torcedor do Palmeiras? Ó, torcedor do Palmeiras, tenha força, vamos lá. A gente vai vencer o Atlético, que a gente vai passar o trator neles. Podemos vencer, lógico. São 90 minutos, 11 contra 11. Muita coisa pode acontecer. O atleta pode não estar no seu melhor dia. O Luiz Adriano pode ser o titular e fazer um monte de gols. O Rony também. Não sei, pode acontecer muita coisa. Mas hoje, nesse momento, às 9h19, no sábado, após perder pro Corinthians, eu não tenho como pedir pro torcedor apoiar hoje. Porque não dá. O que o Palmeiras apresentou hoje contra o Corinthians é uma vergonha. O Corinthians ia de empates, empates. A torcida do Corinthians pedindo a cabeça do Silvinho. E o Palmeiras faz o quê? Ressuscita o Corinthians, cara. Ressuscita o Corinthians sabendo que podia ter feito mais, podia ter jogado mais, podia ter se mostrado superior, mesmo estando jogando fora de casa. Não cria, não chuta uma porra de uma bola pro gol. Não faz por merecer. Como que eu vou chegar aqui e passar? Como que vocês querem com que cara que eu chegue aqui e passe pano? E passa a mão na cabeça do Abel também? Gente, não dá. É uma junção de coisas. Não estou colocando o Abel como principal culpado. Eu defendi o Abel muitas vezes aqui demais. Fui contra a torcida, a própria torcida que chamava o Abel de par da Abel. Mas tem coisas que não tem como defender, cara. Tem coisas que estão acima. Eu como torcedora tenho que falar a minha opinião e acabou. É o que eu vi. Pra quem acompanhou o react aí, viu, sentiu, né, o que a gente estava sentindo aqui. Cornetou. Aí vocês vem me falar que eu sou corneteira, eu sou culpada. Ah, Cássia, vai lavar uma louça. Vai pra puta que pariu você, amigo. Como eu falei, vou apoiar. Segunda-feira começou, amanhã vou tentar repor as energias, não pensarem hoje no que aconteceu. repor as energias porque terça-feira tem decisão, gente. Eu vou apoiar, gente. Eu não estou dizendo aqui que eu não vou apoiar, eu vou apoiar com tudo que eu tenho de força. Pode ser um bagre lá. Quantas vezes eu torci pro Palmeiras estando o Lucas Lima. Quantos jogadores que eu desejava que fosse pra puta que pariu, mas eu estava lá torcendo pelo Palmeiras. Egídio, né, me veio esse jogador aqui na cabeça. Quantos jogadores que eu já fui obrigada a torcer, então vou torcer muito pelo Palmeiras contra o Atlético. Muito, 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 muito. Mas, hoje, não tem como eu pedir pra torcida, inclusive, estar junto comigo. Segunda-feira eu volto com o vídeo pedindo o apoio da torcida, mas hoje, depois que o Palmeiras apresentou o ponto com o Oriente, não dá, cara. Não dá. Eu estou rindo aqui pra não chorar de raiva. De raiva, de saber que, às vezes, num clássico, o que vem se agarra, a vontade, de não ter isso no Palmeiras. Não tem, cara, não tem. Eu nem preciso falar do tipo da... Depois, no finalzinho, o gol do Guedes, eu até achei, falei, o Corinthians está satisfeito com o resultado de 1x1, que satisfeito estava o Palmeiras, como sempre, sentado no resultado. Hoje, se o Palmeiras tivesse saído com 1x1, estava comemorando. Mas eu ocupo o elenco do Palmeiras, mas eu ocupo o torcedor também. Olha nos meus olhos aqui, torcedor do Palmeiras. Você que estava aqui comentando ontem, falando para mim, ai, eu caguei para Palmeiras e Corinthians, eu quero saber do jogo contra o Atlético. Olha bem nos meus olhos aqui. Olha bem nos meus olhos aqui. Se você não estava sentindo, imagina o jogador, que só está lá por dinheiro. Tamo junto, até mais. Avante, palestra.